Então, gente, agora eu vou falar sobre o True Pie, que é um filme da Netflix muito bom, mexicano, que eu pensei também, assim, ah, esse filme não vai ser legal e tal. A princípio eu olhei até a sinopse e pensei que poderia ser um filme bom, só que eu tenho um certo preconceito, porque filme mexicano normalmente não me agrada tanto, porque eles são muito loucos, muito mal produzidos, mas não, o Outro Pai é muito bom, muito bom. É um filme, assim, que não é um filme cheio de roteiros muito incrementados, de alta produção, mas é um filme, assim, que te deixa com uma dúvida, é um filme que te deixa ali olhando, assim, e é super engraçado, é bem cômico, e então tu fica ali prestando atenção, rindo, prestando atenção. Então, vamos contar um pouco da história, né? São irmãs que perdem a mãe, e cada uma tem uma vida muito diferente uma da outra. Uma é lésbica e tem problemas com compromissos. A outra também, ela não é lésbica, mas ela é hétero, mas não consegue ter compromisso com ninguém, e fica com vários homens na mesma noite e tal. A outra tá se divorciando, mas ela tem uma pinta, assim, de ser muito chique, e que não quer dar o braço a torcer, ela mente pra todo mundo que não tá se divorciando. E a outra perdeu o grande amor da vida dela por um negócio lá que aconteceu, e ela é bem-sucedida. Ela preferiu ser bem-sucedida do que o amor. Então, elas acabam voltando pra casa, descobrem que o pai que criou elas, o velório, assim, é bem esquisito, que acontecem umas coisas que depois vocês vão entender. E descobrem que o pai que criou elas não é o pai de sangue delas, que cada uma tem um pai, que só são filhas da mesma mãe, porque o pai era estéreo, então a mãe dela dormiu com vários homens daquela cidade, naquela época, e elas, a mãe dela deixou um vídeo, a mãe delas deixou um vídeo, falando tudo que, as dicas que poderia ser o teu pai, que poderia ser esse e tal, e que era pra elas investigarem, porque até certo ponto as irmãs estavam muito afastadas, e o desejo da mãe é que elas se unissem, então essa caminhada de procurar o pai de cada uma, e unir elas, entre tapas e amizades que aconteceu, elas conseguem achar os pais e a um mais inusitado, e é muito engraçado mesmo, é um filme, assim, muito bom, que eu indico pra vocês, do Netflix de 2019. Tchau!